Vamos agora a outra ferramenta muito interessante, muito importante, que é a solda salva chip. Para que serve a solda salva chip? Vamos ver neste momento. Por exemplo, digamos que eu queira remover esse conector aqui. Se eu jogar calor nele, o que vai acontecer? Ele vai derreter. Então, eu utilizo este bastão aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Este bastãozinho aqui é a chamada solda de baixa fusão. Esta solda derrete com uma temperatura não tão elevada e ela demora mais a emburecer. E ela é uma solda fraca. Ela é bem fraquinha. Então, a gente utiliza ela para enfraquecer a solda original nos processos de dessoldagem. E é o que a gente vai fazer agora na remoção deste conector aqui. Nós vamos remover este conector sem agredir ele. Como é que a gente vai fazer isso? Simples. Vamos lá, colocar um pouquinho de pasta. Próximo a ele. Agora, nós não vamos utilizar a estação de ar quente. Vamos utilizar somente o ferro de solda. Então, derretemos um pouquinho de um lado. Derretemos um pouquinho do outro. E um pouquinho aqui nestas perninhas. Beleza? Agora, veja só como ela derrete facilmente. Eu vou só triscar o ferro, que ele já derreteu. Então, eu vou passar ela aqui nestas perninhas. Então, ela acabou de contaminar esta solda. Eu vou passar ela nestas perninhas aqui. Olha só. Também acabou de contaminar esta solda. E vou passar aqui do outro lado. Eu vou ter que virar a placa. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. E eu vou aqui, ó. Colocar ela nestas perninhas aqui também. Pronto. Eu acabei de contaminar todas as soldas. Todos os pads. Do conector. Olha só o que aconteceu. Pareceu mágica, não foi? Então, saiu facilmente o conector. E a solda, ó. Está aí. Ela endureceu já aqui. Mas ela é uma solda muito frágil. Na hora que eu trisco, ela já derrete. Então, aqui, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ter que tirar este excesso de solda, caso queiramos utilizar este daqui. Porque esta solda é fraca. Então, vemos aqui com o sugador, ó. Sugou o excesso. Vemos aqui novamente. Sugou o excesso. Vamos novamente. Sugou. Vemos aqui. E sugou o excesso. Então, vamos limpar aqui agora. Limpar aqui também. E limpar aqui. Este daqui é um processo que você vai ter que repetir umas três vezes, ó. Coloquei a solda comum. Tirei este excesso. Passei na esponja vegetal. Vou aqui também, ó. Tiro este excesso, ó. Veio na ponta do ferro de solda. Você vai ver que a solda ainda vai continuar opaca. Isso não é bom. Esta solda não pode ficar opaca. Então, eu vou renovar ela. Agora, eu vou fazer uma bola bem maior de solda. Vou contaminar agora a solda de baixa fusão. A chamada solda salva-chip. Com a solda boa, que é a solda de estanho ou a solda de chumbo. Então, ó. Está vendo? Como já está ficando mais brilhosa, então eu vou fazer isso mais uma vez. E aí, pronto. Aí vai estar concluído. Ó. Está vendo? Pronto. Eu venho aqui, tiro o excesso com a ponta do ferro de solda. E o outro excesso eu tiro com o sugador. Pronto. E agora dá aquela tradicional limpeza. Vocês vão ver como vai ficar bacana. Igual a cálula. Olha só. Ficou um pouquinho sujo ainda aqui. Coloco um pouquinho de álcool e limpo. Viu aí? Olha só. Bacana, pessoal. Então. Vou colocar aqui, ó. O conector. Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui no conector. Porque, ó. A solda que está nele é a solda ruim. Então, se eu só bater ele aqui, ó. Eu só... Eu trisquei a ponta do ferro de solda e bati. E automaticamente, ó. A solda caiu, ó. É a solda de baixa fusão. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Ela estava assim, ó. Eu fiz só isso, ó. E a solda caiu. Porque é uma solda ruim. É uma solda fraca. Vendo aí? Aí agora, o que é que eu vou fazer? A solda ainda está em estado de fusão, ó. Agora que ela endureceu. E eu ainda consigo quebrar ela. Então, eu venho aqui com a solda e eu vou limpando a solda de baixa fusão. Viu só? Pronto. Limpei. Então, eu dou um acabamento aqui no conector. Passo aqui um álcoolzinho nele. E está aí o conector. Um restinho de papel higiênico ainda grudado nele. Mas está aí o conectorzinho. Foi removido sem nenhuma agressão. Essa manchazinha que está em cima dele já estava antes da gente mexer. E como é que a gente recoloca ele? Isso daqui serve para diversos tipos de conectores. Serve para esse. Serve também, ó. Para esses daqui. Serve para esse. A mesma estratégia serve para todos. Então, eu vou girar aqui. Vou botar na posiçãozinha melhor para a gente ver. Pronto. Está aqui a posição melhor. Está aqui o conector. Para ressoldar ele é mais fácil ainda. A gente coloca o conector na posição. Se você quiser dar uma colocada de um pouquinho de pasta, coloca. Senão, a própria pasta do fio da solda já serve. Então, eu vou posicionar ele aqui. Certinho. Venho aqui, ó. E soldo. Ah, mas está fechando um curto. Pode deixar o curto. A gente vai tirar ele já já. Venho aqui com a solda, ó. Coloco o estanho aqui. E venho aqui. Para vocês verem logo. Também coloquei a solda aqui. E esse curtozinho que ficou? O que a gente faz? A gente pega um pouquinho de pasta. Derrete aqui. E, ó. O curto sumiu. E pronto. O conector está ressoldado ou o conector estaria trocado também. Beleza, pessoal? Com respeito à soldagem de Super Ayur, tem um vídeo que eu já postei sobre isso. Então, não preciso nem mais postar um vídeo sobre a soldagem de Super Ayur. Vamos ressoldar esse carinha bem aqui assim agora, por exemplo. Vou aqui com ferro de solda. Ou com ferro de solda não. Com a estação de ar quente. Vou colocar calor em cima. Joguei um pouquinho de calor. Eu venho aqui com a pasta e passo. Por que eu passo uma pasta? Olha só. Porque eu não quero que essas perninhas fechem curto. Porque senão eu vou ter que usar malha. Então, é um trabalho desnecessário. Então, ó. Você colocando a pasta, quando você tirar o excesso de solda que tiver aqui, ele não vai fechar curto entre as perninhas. Então, você vai conseguir poupar trabalho para você. Então, você pega nessa posição aqui, ó. Tomando sempre cuidado de não fechar. Pressionar muito a perninha para não empenar. Então, você vem aqui, ó. Ó. Está vendo ele soltando? Soltou. Beleza. E, ó. O componente não fechou nenhum curtozinho em nenhumas perninhas. Então, eu coloco o componente do lado aqui. Vou lá e faço aquela velha estanhada. Ó. Eu estanho ela nesse sentido aqui, pessoal, ó. Não façam assim, porque pode arrancar a trilha da ilha. Então, você vai aqui. Ó. Nos lugares que a pasta está pouca, a solda fica um pouco ruim de sair. Então, você vai lá e dá um, pode tomar um pouquinho de pasta. E, ó. E passa dando aquela estanhada. Pronto. Fez a estanhada. Pega um pedaço de papel, joga um pouquinho de álcool e limpa. Está aí, ó. Limpinho. Ver se a câmera vai focar. Deixa eu botar o zoom aqui um pouquinho. Olha aí. E aqui embaixo tem indicando, olha, quem é o pino 1. Está aqui, ó. O pino 1. E no componente tem? Vou colocar o componente do lado. Está aqui, ó. Indicando também o pino 1. Então, como é que a gente vai ressaldar esse carinha aqui? Isso aqui é uma miniatura de um Super IO. Claro que isso aqui não é um Super IO. Ok, galera? Mas é parecida a forma de pinagem, ó. São pinozinhos pequenos, bem próximos um do outro. Esse aqui vai ser, possivelmente... Deixa eu me ver aqui. Não está dando para ver, mas possivelmente vai ser o CI de áudio. Ou de cartão, do cartão de memória. Ok? Do leitor de cartão de memória. Então, eu venho aqui com ferro de solda, ó. E dou aquela derretida da pasta. Um pouquinho de pasta só em cima aqui. Espalho com ferro. Pronto. Então, o espalho melhor também, ó. Pode ser também usando a estação. Você pega um pouquinho de pasta. Eu vi que não ficou bem espalhado, ó. Coloca uma estação. Ou então, você pode colocar um pouquinho de pasta no dedo e passar em cima. Também é uma boa dosagem. Então, eu vou posicionar aqui no pino 1. Está aí, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu não estou me preocupando muito com a posição. Vocês vão ver aí que todo o segredo está, ó. Quando a solda entra em fusão. Quando ela entra em fusão, você posiciona o componente. Como tem a pasta de solda, a pasta de solda não vai fazer com que entre em curto. Ou as perninhas se soldem. Então, você vai aquecer, esperar a solda fundir. E aí sim, ó. Você vem aqui, ó. Posicionando o componente. Você dá uma apertadinha em cima dele. Para ele assentar melhor. E vem posicionando ele no seu devido lugar. Ó. Você dá uma segurada um pouquinho. E está aí o componente está ressoldado. Mas, para ter certeza que o componente ficou bem soldado. Você vai vir aqui e colocar o ferro de solda. Mas eu não estou contente com essa posição. Quero que ele fique mais bem posicionado. Então, eu vou aqui, ó. Aquecer mais um pouquinho. Pronto. Não sei se você notou alguma diferença, mas eu notei na posição. Então, ó. Se você esfriou. Eu venho aqui com a ponta do ferro de solda e faço isso, ó. De leve, galera. Não forcem, não. Está vendo? De leve. Eu vou aí dando uma ressoldada nos pinos. Pronto. Coloco um pouquinho de álcool. Venho com a escova. E dou o acabamento com mais um pouquinho de álcool. E o papel. E está aí, ó. Ressoldado. Então, pessoal, tecnicamente é isso. Existem conectores onde você não vai poder colocar a solda, tipo um conector desse. Mas você vai utilizar a solda salva chip. É o mesmo caso de um conector como esse, ó. Você vai querer tirar um conector desse. Como você vai tirar ele? Você vai utilizar a solda salva chip para remover ele. Igual eu removi aquele conector pequenininho. Ok? E também remover, estranhar ou contaminar esses conectores aqui da lateral. Mesma coisa que você faz para um conector como esse daqui. Você remove ele com a solda salva chip. E diversos outros conectores. Como, por exemplo, esse daqui da bateria. Você pode estar removendo ele também dessa forma. Ele tem um pingo de solda bem aqui no meio. Você pode contaminar com a solda salva chip. E aqui no cantinho. E ele vai sair. Você quer ver ele saindo bem fácil? Vou mostrar para você. Vamos pegar sempre um pouquinho de pasta. Estanha-se aqui. Vai novamente. Pega-se um pouquinho de pasta. Vamos lá com a solda salva chip. Contamina-se um lado. Contamina-se o outro. Tirar o excesso. Coloca esse excesso novamente. Segura um pouco. Dá essa forçadinha. Que é para a solda contaminar. E aí a gente vem aqui. E começa a dessoldar. Conectou. Saiu esse lado aqui já. A gente fica mexendo para a solda não endurecer. Pronto. Aí agora. A gente vem desse lado aqui. Levanta. Pronto. Saiu aqui. A solda é contaminada. Você dá uma batidinha. Saiu o excesso da solda salva chip. Está aí. Conectou. Você vai ter que estanhar aqui. Estanhar aqui. Bem direitinho. Que é para. Não correr o risco de. Conector não pegar depois. Também você vai ter que estanhar. Aqui. E aqui. E aqui. Ok. Então galera. É isso aí. Espero que você tenha. Pegado aí as dicas. Não tem mistério. Soldagem SMD. Não tem mistério. Com esse material que eu mostrei para vocês. Vocês conseguem. Fazer todas as ressoldagens. Detalhe. Por exemplo. A fita Captain. Eu esqueci de mostrar. Mas que você queira. Fazer um retrabalho. Ao lado de um conector. Vamos por exemplo. Esse conector aqui. E você não quer que esse conector. Receba um calor direto. Então você vai fazer isso. Você vai. Isolar essa área. Que tem um conector. Para ela não correr o risco de. Derreter. O componente lá. Ok. No caso o conector. Olha só. Isolei. Aí esses dois conectores. Eu posso jogar calor em cima deles. Estou jogando calor em cima deles. Claro que eles não são de aço. Se eu jogar muito calor. Eles vão aquecer. Vão aquecer. Acabar derretendo. Mas se eu estiver trabalhando. Um componente ao lado. Eles vão aguentar. Mais do que se não tivesse. Essa fita protegendo eles. Tá ok. Então essa soldagem. Que a gente fez. Esses componentes. Ela teoricamente. Mostra para você. Como ressoldar os demais. Um conector. Que eu estou falando. Estou lembrando. Conector por exemplo. Um jack. Muitas dúvidas. De como. Ressoldar um conector jack. Aqui ó. Também. Você pode tirar ele. Utilizando a solda salva chip. Contaminando esse conector. Vou pegar aqui. Você vai poder ó. Por exemplo. Coloca-se. Um pouquinho de pasta. Em todos os lados. Pronto. E aí. O que é que eu faço. Eu vou. Colocar. Solda normal. Ainda não vou colocar. A solda salva chip. Por que? Porque essa solda dele. É uma solda dura. Velha. Então ó. Eu vou contaminar. Com a solda normal. Olha só. Como ele. É resistente. Para pegar a solda. Vou virar aqui. Colocar a solda aqui também. Pronto. Eu viro ele do outro lado. E vou fazer o mesmo processo aqui. Pronto. Pronto. E aí vamos lá. Você também pode tirar esses conectores. Utilizando o solda normal. Esse mesmo processo que eu estou fazendo. Mas colocando só o sugador. Sugando esse excesso de solda. E tirando aí o componente. Pronto. 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 Um bastão desse solda salva chip. Aqui em Teresina. Está custando uma bagatelazinha de R$2,50. Em outro lugar isso pode estar mais barato. Mas aqui o pessoal expora um pouquinho. Está custando uma bagatelazinha de R$2,50. Então eu estanhei tudo. Agora vamos lá com a salva chip. Estanhei aqui. Com ela. Cuidado. O componente onde ela pega. Ele vai dessaldar. Se eu testar ela nesse capacitor aqui. Por exemplo. O que vai acontecer com ele? Digamos que eu estou trabalhando demais aqui. Pronto. Soltou. Aí aqui ele já não vai pegar mais. Mas vamos deixar ele fora aqui. Então eu vou aqui contaminando tudo com ela. Pronto. 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 Vamos lá. Opa, concentrado aqui, acabei não olhando, tinha saído da posição. Então, beleza. Feito isso, pessoal, a gente vai utilizar a estação. Ah, mas se eu ia utilizar a estação, eu não teria nem utilizado a salva-chip. Detalhe, eu vou utilizar a estação em uma temperatura bem mais baixa do que eu teria que usar para tirar esse componente, sem utilizar a salva-chip. Justamente porque se eu colocar a temperatura alta para remover esse componente, eu vou acabar agredindo ele. Se for um componente velho quebrado, pode ser agredido. Mas se for um componente novo, você está tirando de uma sucata para colocar em outra. Então, não é uma boa ideia. Então, aquela vazão que estava em 400, eu coloco ela em 300 e você vai ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui a chapinha do lado de baixo. E olha o que vai acontecer aqui. A vazão que eu usava em 400 está em 300. E olha, a solda derrete. Se eu botar em menos, ela vai continuar derretendo. E essa vazão aqui é legal porque ela não agride o meu conector. O conector aqui não vai derreter a parte plástica dele. E olha, aqui se eu ficar movimentando ele, daqui a pouco ele vai começar a soltar. Vou inverter aqui, vou virar para o outro lado. Como você vai ver, já está tudo derretido aqui. Vendo só? Olha só aqui no canto. Olha aqui. Então, essa solda vai facilitar a remoção dos componentes. Eu não vou conseguir tirar ele porque eu precisaria estar com alicate e com a outra mão aqui desocupada. Eu teria que prender a placa no torno para tirar ela com mais facilidade. Mas se vocês forem ver, ela já está quase solta. Eu vou ver se eu consigo tirar, mas não é certeza. Virar a placa. Vou pegar o alicate aqui para mostrar. Agora vai ficar mais fácil. Olha só. A solda já está praticamente fundida. Está um pouco ruim de tirar porque eu estou usando uma mão para segurar a estação e outra para segurar o alicate. O conector não foi agredido, a minha placa também não foi agredida. Está aí o conector removido. Tive que segurar a placa com a mão para conseguir remover ele. Está aí a plaquinha. Agora é só limpar. Ok pessoal? Então, eu acho que é isso. Acho que por aqui nós vamos encerrar esse treinamento de soldagem SMD. Não vou fazer tão esperado que eu enrolei tanto para fazer porque eu estava esperando chegar esse bendito suporte que eu comprei aqui para a câmera para me deixar com as mãos livres. E ainda tive dificuldade em fazer isso com as duas mãos livres. Que dirá se eu estiver segurando a câmera com uma das mãos, né? Então, é isso pessoal. Não tem mistério na soldagem SMD não. É só você utilizar as ferramentas adequadas e com paciência e técnica você vai se aperfeiçoando. Isso daqui você não aprende da noite para o dia, você vai se aperfeiçoando. Mas seguindo essas dicas que eu dei aqui para você, você vai conseguir ir aprimorando e desenvolvendo as suas próprias técnicas da forma que você achar mais fácil. Então, eu queria agradecer se você assistiu esse vídeo até aqui, você é um guerreiro. Porque ficou um vídeo bem grande. Eu vou demorar um pouquinho para fazer o upload desse vídeo. Mas é isso mesmo. Parabéns para você, você está se esforçando em aprender mais. E tem muito material vindo por aí. Espero que você continue acompanhando o canal e participando de todas as formas também. Obrigado e até mais.